E aí E aí E aí Você aí Você conhece o bug do Dwayne Helicóptero? Imagens com comandante Hamilton, pois não comandante Hamilton O helicóptero já está pronto para o voo É É É Uuuu Não Então vem comigo que hoje eu vou ensinar vocês como que faz esse bug É, tá bom E aí clã, beleza? Eu sou a Irineu Eu sou a Isa Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você Se você não for inscrito, para você se inscrever no meu canal E deixa o like aí embaixo no vídeo Porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo, tá bom? Então é isso aí, vamos para o vídeo Eu vou estar trazendo para vocês Estar ensinando vocês na verdade Como que faz o bug do Dwayne Helicóptero Não é um bug perjudicial Então eu tenho certeza que a Riot nem vai arrumar isso Porque não prejudica em nada o jogo, tá? É só uma coisa para diversão mesmo Como assim? O que? Esse bug também acontece com o Nautilus É, mas eu não sei como faz com ele Eu não achei em nenhum lugar Foi muito difícil para mim achar como que fazer com o Draven É, eu pesquisei muito, procurei muito Pescisei de vídeo e tudo, eu não achei Sorte que tinha um amigo meu Na Melícia de Amigos Que ele sabia como fazia isso E ele me explicou Deixa no comentário aí Se você já teve essa dúvida de como fazia E ninguém te falou e você também não achou em nenhum lugar Então esse vídeo é para você Que ficou com dúvida, que joga de Draven Quer saber como faz isso, tá? Então eu vou estar ensinando para vocês hoje Então, vamos lá Primeiramente, você vai precisar de um Draven E de um Trash, tá bom? Trash é muito importante Na hora que seu machado for cair Você tem que pegar o seu machado E ao mesmo tempo pegar a lanterna do Trash Então o Trash vai ter que deixar a lanterna lá Bem pertinho do seu machado Onde ele for cair Na hora que seu machado for cair Você pega a lanterna do Trash, tá bom? Tem que ser bem juntinho É isso aí Falando assim, parece que não é muito difícil Mas na hora de fazer Pode ser que você tenha que treinar Algumas vezes Para conseguir Porque assim, de primeira Eu acho bem difícil A não ser que você jogue muito com o Draven E tem muita habilidade De pegar machado e tudo E aí você conseguia já fazer De primeira Mas comigo demorou Porque eu não tenho muita habilidade assim com o Draven Tá bom? Se você atacar alguém Enquanto você estiver deslizando no mapa Se você atacar alguém Ou se você usar o E Cancela, tá bom? E aí você vai ter que ler tudo de novo Porque vai cancelar Então eu vou deixar passando aí atrás Para vocês verem como que eu fiz É... Vai dar para ver certinho E o bug é bem legal Se eu descobrir como faz com o Nautilus Ou se alguém souber Quiser falar aí Eu posso gravar um vídeo, tá? Também com o Nautilus Porque essas coisas são legais E ninguém fez um vídeo falando sobre isso Pelo menos não que eu tenha achado É... Então... É bem legal isso Se vocês fizerem conseguir Deixa aí nos comentários Se vocês conseguiram Tá bom? Para mim ver se bastante gente conseguiu É... Se você gostou do vídeo Deixa o like aí para me ajudar Tá bom? Se inscreve no canal Se você não for inscrito É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Um beijo E... Tchau!